Guarde nos olhos A água mais pura da fonte Beba esse horizonte Toque nessas manhãs Guarde nos olhos A gota de ovário chorado Guarde o cheiro do cravo Do jasmin do hortelã Guarde o riso Como nunca se fez Corra os campos Pela última vez Guarde nos olhos A chuva que faz as enchentes Vai um pouco com a gente Rumo à capital Vai dentro da gente Vamos pra capital Boa tarde Meu nome é Mohandas Karinshan Gigante E ter conhecido no mundo inteiro Como Mahatma Mahatma quer dizer grande alma No meu idioma Nem diria que eu ficaria Tão conhecido Eu vim para esse mundo Em outubro de 1869 E fui Para o outro plano Em janeiro de 1948 Guarde o riso Como nunca se fez Corra os campos Pela última vez Guarde nos olhos A chuva que faz as enchentes Vai um pouco com a gente Rumo à capital Vai dentro da gente Vamos pra capital Tá nos olhos da gente O amor pode viver Vamos pra capital E os princípios étnicos Devem estar incluídos Na fixação de metas Na escolha das estratégias E na tomada de decisões Em nossas vidas Assim O amor liberta E leva A uma verdadeira Transformação Das pessoas À próxima vez Perce kiências Na corte Se o trabalho Venia Percei Percei Empathy Pois Percei